Neste vídeo a gente vai pegar 10 itens grátis no Roblox que são muito top! E pessoal, o último jogo é simplesmente o melhor de todos, então assista esse vídeo até o final pra você ver todos os jogos! E entre esses itens vão ter cabelo limited grátis, como por exemplo esse daqui pessoal do jogo Free OGC Car Rider, esse jogo daqui! Mas antes, se inscreva e deixe o like, comenta bastante aí embaixo, porque o YouTube entende que você tá gostando dos vídeos e recomenda cada vez mais! E isso é uma forma de me ajudar muito, então eu ajudo vocês e vocês também me ajudam! E antes eu pedi hoje comentar a palavra morango de olhos fechados, será que você vai conseguir? Este mapa pessoal, assim que você conseguir entrar, você vai ver que tem um botãozinho do OGC, clicando aqui você vai ver que tem esse cabelo! Na hora que eu tô gravando tem pouquíssimas cópias, então entra lá e vê se ainda ele tá disponível! Mas pra pegar ele pessoal, você precisa de um troféu e 60 mil de timer! Bom, como você já sabe, os timers é só de você ficar aqui dentro do mapa, você já vai tá ganhando o timer, tá bom? Mas pra tá ganhando o troféu, você precisa finalizar toda esse trajetinho aqui, que é de veras grande, tá pessoal? E pra fazer ele é bem simples, você vai ter que vir aqui, clicar num carrinho... Ô trem, né? Roubou meu carrinho, não acredito, mas tudo bem! Você vai clicar aqui no carrinho e vai tá fazendo aqui esse percursito aí, que ele é, entre aspas, fácil! Mas o problema dele é que ele é muito longo, então ele demora um tempo, mas pra você conseguir o timer, você já teria que ficar bastante tempo no mapa de qualquer jeito! Mas a parte ruim pessoal, que as vezes o seu carrinho ele dá uma bugada e tudo mais, e aí o que você pode fazer é que nem os colegas ali do lado, que tão subindo no modo a pé mesmo, então você pode fazer igual eles, então você pode fazer assim porque é um pouco mais rápido talvez, tá bom? Eu não sei qual que é a diferença, mas tomar bastante cuidado porque é muito fácil de você cair e tem algumas pegadinhas no meio do caminho pessoal! E aí você pode tá ganhando esse lindo cabelo aqui azul! O próximo jogo se chama A.O. Adventure, esse jogo daqui, assim que você entrar no mapa, você vai vir nessa parte que tem esse spin e tá com essa partezinha vermelha, aqui você já consegue tá vendo o item que tem quase 40 mil de cópia, então fiquem tranquilos que vai ter bastante ainda, só que é bem fácil tá pegando ele! Pra você conseguir o item, tem aqui na plaquinha explicando que você precisa só jogar 5 vezes no corte um spin e ganhar só apenas uma, e é bem fácil, eu vou explicar como que a gente vai conseguir fazer isso! Se você ver bem aqui na frente onde tem esse bichinho, você consegue tá vendo que tem esse spin e ele tá nessa parte vermelha, basicamente a gente precisa fazer um jogo de tênis aqui dentro, tem pessoa jogando, então eu vou esperar aqui finalizar, e aí você só pode tá entrando aqui e jogando, tanto faz se você for fazer tanto com pessoas ou com os robôs, dá na mesma, tá pessoal? E aí você vai jogar aqui a primeira e aí você vai vencer, se você não vencer de primeira não tem problema, você vai jogar até vencer, depois que você vencer você pode tá voltando aqui e ver que já tem ali ó, o completo tanto 1 de 5 e a parte da vitória, e agora é só você jogar mais 4 vezes, só que tem truquezinho tá? Pra você ganhar mais rápido e finalizar esse desafio cada vez mais rápido, você pode fazer duas coisas, uma delas é ficar FK mesmo, tipo na hora que você começar a partida, não jogar e deixar a pessoa ganhar de propósito, porque aí você acaba a partida mais rápido, Ou você também pode iniciar uma partida e simplesmente sair do server e entrar em outro, porque isso já vai contar como uma rodada, tá vendo? Olha ali, eu já consegui computar mais uma vez, e aí a gente só precisa fazer isso 5 vezes, pronto pessoal, já acabei aqui, e agora eu posso tá coletando o meu personagenzinho aqui, e aí é só você chegar aqui perto, tá clicando no Ezinho, e vai aparecer a opção de você tá comprando, é só você clicar no botãozinho de comprar, e pronto, você vai tá ganhando, Esse lindo com gurusito, gente, que dá pra fazer uns looks muito fofinhos, eu fico apaixonada por esse item, o próximo se chama E.L.F.UP, esse jogo daqui, pessoal, dentro desse mapa tô com vários itens novos, e a gente vai tá conferindo todos eles, se você clicar ali na opçãozinho, olha, da pessoinha, você consegue tá vendo todos os itens, e são todos de melancia, muito fofos, só que pra pegar eles, você precisa de uma quantidade de tickets, e aqui do lado até explica como a gente pode pegar os tickets, Mas fiquem tranquilos que eu vou explicar pra vocês de um jeito mais fácil, então pessoal, a primeira coisa que você pode usar é a parte da roleta, mas pra você conseguir a roleta, você precisa tá entrando no grupo do criador, e também dando like no jogo, e aí depois você desbloqueia essa parte da roleta, e só você dá o spin ali, ele vai ficar rodando, e você pode ganhar ali tickets e outras coisas, no meu caso eu consegui 5 milhões de dinheirinhos mais rápido, eu não entendo muito bem, mas tudo bem. Tem a parte dos rebits também, que cada rebit que você dá, você também ganha ali de 100 a 200 tickets, mais ou menos, mas pra você dar o rebit, você precisa completar toda a sua loja, e aí basicamente é a parte mais tranquila de todas, que é fazer esse taikon aqui. Basicamente pessoal, você precisa continuar completando, a minha já tá quase completa, tá, mas basicamente você vai vir com ela no zero, e aí você só vai precisar ficar seguindo essas setinhas, e desbloqueando esses círculos que estão no chão, pra você começar a completar a sua lojinha aí. E aí você vai subindo os andares e tudo mais, até você finalizar todos os andares, e óbvio, cada vez é ficando mais difícil. E aí pessoal, depois que você finalizar tudo, a parte do rebit, já vai tá a opção de você tá dando o rebit com 100%, e aí você dando o rebit, você já vai conseguir mais desses tickets. No meu caso, eu quase consegui 500, que era necessário pra pegar um dos itens, tá bom? E aí pessoal, outra coisa que é muito importante, que é uma dica, é você tá utilizando dos pets, tá, esses pets ajudam muito, esses daqui são os mais raros do jogo, tá? E pra tá pegando os pets, é bem fácil, você precisa de dinheirinhos, e aí você só clica ali ó, na pizzazinha ali, dessa pessoinha, igual que a gente viu dos tickets, e aqui pessoal, a gente consegue tá vindo nessa parte, onde a gente consegue comprar os pets com o dinheirinho do jogo. E aí você fica comprando os pets, até pegar os mais raros, que ajuda muito, pessoal. E depois é só você pegar o item que você quiser. E vamos conferir agora como ficaram os itens. Temos aqui pessoal, primeiramente, esse chapéuzinho super fofo de melancia, eu achei ele uma gracinha. Esse que foi meu favorito, que foi esse copinho aqui de melancia muito fofo. Temos o óculos em formato de melancia. E temos também essa aureazinha aqui, bem legal, branca com azul, bem let it go. Vamos para o próximo jogo, que é o melhor de todos, que é o UGC Don't Move. Dentro desse mapa, estamos com novos cabelos limited e grátis. E vamos conferir todos. Para isso, é só clicar nesse botãozinho amarelo em cima, e a gente já consegue ver todos, tá? A gente tem esse novo cabelo aqui, que ele chama Pink Blue Ice Cream Hair. Ele custa R$777.777. E todos os outros cabelos desse mapa também custam essa mesma coisa. Esse cabelo é diferente porque ele é de Maria Chiquinha, eu achei ele muito fofo. Mas ainda tem outros três cabelos ali disponíveis para você estar pegando, tá? Tem essa marretinha também, que eu já mostrei no último vídeo, muito fofinha também. E é bem simples para a gente estar pegando todos esses itens. Ali em cima fica um timerzinho contando dos 30 para baixo, até zerar. E se você zerar esse timer, você ganha um troféu e 20 mil pontos. Lembrando que esse timer tem que zerar com todo mundo do server parado. Mas, caso tenha engraçadinhos que não fiquem parados, tem o Personal Timer. Que é quanto tempo você sozinho fica parado, você ganha 5 mil pontos, belezinha? Além disso, a gente tem as daily, que são muito legais. E todo dia você ganha uma daily. Que aí, cada dia da semana que você entrar e logar aqui no mapa, você consegue estar coletando um desses prêmiozinhos. No meu caso, hoje eu consegui um petzinho, tá, pessoal? Além dos pets, você consegue pontos e até mesmo troféus, que ajudam também bastante. Tem esse negócio que fica aparecendo na tela, que você pode coletar, que são pontos, tá? Então, se você vê na tela, clica, porque eles ajudam na pontuação. Além disso, os petzinhos são muito importantes. E se você quiser comprar um, você vai no Open Eggs. E aqui você consegue estar comprando um egg com as suas vitórias. E aí você consegue estar usando eles pra coletar mais pontos. Olha, como eu ganhei esse aqui, ele é um pouco mais forte. Então eu vou estar equipando esse daqui, tá bom? E aí você pode estar equipando eles do jeitinho que você quiser, até dois pets, ok? Além disso, tem a opção de códigos. Tem um código que eu gosto bastante, que é o Troll. Mas como eu já usei, obviamente, ele não dá mais pra eu pegar. Mas se você nunca usou esse código, você pode usar aí, que te ajuda bastante. E temos os spins, que serão a roleta, onde dentro dela você consegue timers, itens e também vitórias. E ajudam muito. A cada cinco minutos, você consegue estar rodando essa roletinha, que te ajuda com alguma coisa dentro do game. Bom, pessoal, vamos conferir os itens que a gente pega dentro deste mapa. Rosinha com azul, eu achei ele muito bonito. Mas além desse novo, a gente tem outros, que é esse azul com rosa, ao contrário, né? E ele é bem comprido, com franjinha. E temos a versão dele 100% rosa. Olha que bonito isso aí, eu achei lindo esse cabelo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho